Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, domingo 4 de julho de 2021, vamos falar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio pela App Vida. Aqui nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na bolsa. Se você se interessa pelo tema, já deixe seu like, é muito importante para o canal. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhem também no Instagram, no Twitter, e nos mandem mensagens no queroganhardividendos.gmail.com A empresa de hoje, mais uma do setor de saúde, é a App Vida. App Vida Participações em Investimentos SA é uma holding, constituída na forma de sociedade por ações. Iniciou na B3 em 25 de abril de 2018, no segmento Novo Mercado, sob o código HAPV3. Fundada em 1979, inicialmente como uma clínica, a companhia tem como atividades preponderantes vendas de planos de saúde com cobertura de custos de assistência médica, sendo a maior parte dos atendimentos realizadas nas redes clínica, ambulatorial e hospitalar própria. E também venda de planos odontológicos com serviço prestado através de rede credenciada. Atua no setor de saúde suplementar, por meio dos dois serviços dos produtos apresentados, plano de assistência médica e planos de assistência odontológica, espalhados geograficamente pelo país. No status investe, cotação de fechamento da sexta-feira, 2 de julho, 15,23, mínima em 11,73, máxima 18,19, 0,38% de dividend yield nos últimos 12 meses, período em que acumula valorização de 25,56%. Pagamento em juros sobre capital próprio, no montante de R$ 68,8 milhões, proporcionando mais de R$ 0,01 por ação, ação de ticker HAPV3. Data com a próxima terça-feira, 6 de julho de 2021, dá tempo de participar, com a data X, quarta-feira, 7 de julho de 2021. Pagamento até 30 de julho de 2021. E esse pagamento de pouco mais de R$ 0,01 em relação à cotação de R$ 15,23, proporciona um rendimento yield pontual de 0,12%. Mais informações sobre a empresa no ri.apvida.com.br Agora o histórico de pagamentos de proventos 2019 e 2021, com dados do status investe, valores já ajustados ao desdobramento 2020. Em 2019, a apvida pagou R$ 0,06 em proventos, cotação R$ 18,68, 0,48% de dividend yield. Já em 2020, também R$ 0,06 em proventos, R$ 15,22 a cotação, 0,44% de yield. Por fim, 2021, R$ 0,07 em proventos, R$ 15,23 a cotação, 0,49% de dividend yield. O que notamos, pessoal? 2019 a 20, crescente, mas na casa dos R$ 0,06, diferença aí na terceira casa decimal. Continuando crescente em 2021, alcançando os R$ 0,07, maior valor dessa série. Já a cotação, crescente também 19 a 21, maior valor de crescimento aqui foi entre 19 e 20, saindo da casa dos R$ 12,00 para R$ 15,00, R$ 12,68 o menor valor dessa série. 2020 para 21, só R$ 0,01 de aumento, de R$ 15,22 para R$ 15,23, que se transformou no maior valor de cotação, a cotação atual. Já o dividend yield, também na casa, nos 3 anos do 0,4%, 0,48 em 2019, caindo um pouco para 0,44 em 2020, voltando a crescer em 2021, ficando com o maior valor do dividend yield, 0,49%. Mas sempre lembrando que pagamento passado não é garantido pagamento futuro, e que o dividend yield não deve ser utilizado de forma isolada em vossas análises. E onde eu posso acompanhar os pagamentos de proventos pela App Vida? Com certeza que no YouTube e nosso canal Quero Ganhar Dividendos, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Vem como em nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, locais onde a informação chega ainda mais rápido. E é muito fácil participar do nosso grupo do Telegram. Só é você clicar aí no link existente na descrição do vídeo para fazer parte do nosso grupo com informações atualizadas. Também se cadastrando no RIDAP Vida para receber mensagens com informações atualizadas sobre a empresa, consultas em geral, dividendos BR, meus dividendos, status invest e fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações, se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho e já deixem seu like. Esse gesto simples é muito importante para o crescimento do canal, nos estimulando a produção de mais vídeos para vocês. Talvez se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com seu amigo, parente e investidor que gosta de receber proventos e não esqueçam os comentários e as sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente tarde de domingo. Se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus.